Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso e hoje eu vou ensinar para vocês a base do esfumado que dá para fazer várias técnicas a partir dessa base de esfumado. Então eu vou começar aplicando na pálpebra dela esse corretivo da Maquiena cor Canelli e um pincel língua de gato. Esse corretivo Canelli, ele é uma cor bem coringa para ter, para usar na pálpebra, para preparar para vir com as sombras. Então eu gosto bastante de dois corretivos da Maquiena, que é o Snow, que eu gosto muito para fazer cut. E o Canelli, que é o Coringão, que dá certo aí para várias tonalidades de pele. Então eu vim aqui e apliquei na pálpebra dela. Vou aplicar também na outra. E essa técnica que eu vou ensinar para vocês hoje, eu mesma que desenvolvi essa forma de fazer, é para ganhar agilidade no nosso atendimento, né? A partir dessa base aqui, vocês conseguem fazer qualquer técnica que não seja muito elaborada, né? Qualquer técnica de atendimento, de maquiagem social. Então aprendeu a fazer essa base, vocês conseguem fazer qualquer técnica aí. Então é muito legal e é muito rápido também. É maquiagem assim para ganhar dinheiro. Apliquei aqui, ó, por toda a pálpebra. Agora eu vou vir com uma esponjinha, para deixar essa pálpebra bem lisinha. Apliquei o corretivo, agora eu vou vir com uma esponja, para deixar essa pálpebra bem lisinha. É bem importante pedir para a cliente não abrir os olhos enquanto está fazendo a sombra, para que não craquele a sombra, não fique toda trincada. Trincada, depois que você sela, aí sim ela pode abrir os olhos. E também acontece muito em atendimento, de você aplicar o delineador e a cliente já abrir os olhos e carimbar aqui em cima. Como que evita isso, gente? Pedindo, falando, falando para a cliente, ó, acabei de aplicar o delineador, eu peço que você não abra os olhos até secar, para não correr o risco de carimbar aqui na tua pálpebra. É só conversar que elas entendem e ficam com os olhos fechados. Se você não fala, se você não avisa, terminou de fazer o delineador, a primeira coisa que elas fazem é abrir os olhos. E dá muito trabalho tirar o delineador depois da sombra estar pronta. Muitas vezes tem que tirar tudo e refazer. Outra coisa que acontece bastante também, é quando dilui o delineador em gel, porque geralmente o Inglot ou qualquer outro, eles secam. Então precisa diluir para poder trabalhar. E quando a gente dilui um produto, por exemplo, o delineador em gel, quando a gente dilui um produto, o delineador em gel, ele demora mais para secar. Se ele não está diluído, se você aplica ele puro, ele seca rapidinho. Então toma cuidado quando for diluir o produto para aplicar nos olhos, ele vai demorar um pouco mais para secar. Então sempre use o auxílio de um ventilador, que vai facilitar a vida. Então aqui eu vou começar o nosso esfumado. Então eu vou começar o nosso esfumado, vou usar essa sombra Salazar, que é um marrom, que vai dar bastante profundidade aqui para a pálpebra dela, da Alice Salazar, e o pincel 221 da MAC, mas vocês podem usar o pincel que vocês têm aí. Só que na pálpebra dela, como é uma pálpebra pequena, eu tenho que usar um pincel um pouco menor. Não posso vir com um pincel muito grande aqui. Então aqui, na pálpebra dela, quando eu quero fazer um esfumado mais arredondado, eu venho marcando o final dos cílios e o meio da pálpebra. Se eu quero fazer um esfumado mais alongado, eu começo fazendo a primeira marcação entre o final da sobrancelha e o final dos cílios. Então bem aqui no meio, eu começo a fazer a marcação. Quando eu vou fazer uma técnica que eu quero o canto interno mais clarinho, eu faço só meia marcação, que seria o primeiro e o segundo ponto. Quando eu quero fazer, por exemplo, quando eu quero fazer, por exemplo, uma técnica, uma pálpebra luz, um smoke glam, um smoke eye, que eu preciso desse canto interno também escuro, aí eu faço a marcação completa, que seria os três pontos. Aqui, no centro e no canto interno. Então essa é a base do esfumado. Eu vou mostrar pra vocês agora como que eu faria a partir desse esfumado simples uma pálpebra luz e um semi-cut. Então eu vou começar aqui no olho dela, eu vou fazer um esfumado mais alongado, não vou fazer ele arredondado. Então desse lado eu vou fazer arredondado e desse alongado. Então nesse aqui que é alongado, eu vou começar o primeiro ponto aqui, entre o último cílios e o final da sobrancelha. Fiz um pontinho aqui e agora eu vou fazer um bem no centro da pálpebra. Como desse lado aqui eu vou fazer um semi-cut, então eu vou também escurecer o cantinho interno. O canto claro, se fosse uma clássica, por exemplo, aí eu não marcaria com escuro aqui, só faria meia marcação e não marcação inteira, completa, né? Fiz aqui a marcação, ó, três pontinhos, canto interno, centro e o último aqui entre o final da sobrancelha e os cílios, porque vai ser mais alongada. E agora eu venho pegando sombra aos pouquinhos e venho ligando um pontinho ao outro. Nesse primeiro momento eu venho só depositando, venho intensificando bem a sombra. essa sombra da Alice Salazar, ela é bem pigmentada. Então tem que vir bem aos pouquinhos, pra você não correr o risco de deixar ela toda manchada. Fiz toda a marcação aqui, ó, em cima do côncavo dela, tá vendo? Vim aqui até o final, ó, fiz todo esse contorno aqui. E agora o que que eu vou fazer? Vou puxar bem a pálpebra dela e agora eu venho com o meu pincel como se ele fosse uma vassourinha, ó, e venho desmanchando essa bordinha. Venho bem em cima da borda, entre a borda e a pele dela, eu venho puxando pra desmanchar essa borda, pra deixar essa sombra bem esfumadinha. Ó, aqui já ficou bem esfumadinho. Aí se eu quiser eu venho, intensifico um pouco mais esse côncavo. Aí é questão de gosto pessoal, né? Se você gosta de uma sombra mais pigmentada ou se não gosta de uma sombra tão pigmentada, também de acordo com o teu tempo, se você tem mais tempo disponível pra trabalhar nesse esfumado, eu jogo aqui um pouquinho pra cima do contorno. Já deixo ela bem alongadinha aqui. Essa base de esfumado, o que eu poderia fazer de técnica? Se eu venho agora com essa sombra e fecho aqui, pigmento ela inteira, eu já tenho um smoke marrom, né? Já tenho um smoke marrom aqui se eu fechar toda essa pálpebra com sombra. Se eu aplicar glitter em cima, eu já tenho um smoke glam. Então qualquer cor de glitter que eu venha aqui, um dourado, um preto, um bronze, qualquer cor, eu aplico o glitter em cima, eu já tenho um smoke glam. Se eu vir aqui agora com a sombra preta, eu já tenho um smoke eye. Então vejam que a partir dessa base de esfumado, eu consigo fazer qualquer técnica, técnica de atendimento que eu digo nessas técnicas mais rápidas. Então aqui, meu esfumado já está pronto. E agora, eu vou vir, como eu vou fazer um semi-cut, eu vou vir fechando aqui esse canto externo, porque o semi-cut, a gente recorta só o início aqui até a metadezinha da pálpebra. Então agora, eu venho fechando ele aqui. E percebam que eu consigo dar vários efeitos com uma sombra só. Eu não preciso trabalhar com várias sombras. só se eu quiser, né? Se não, uma sombra só, eu já consigo dar vários efeitos. Por exemplo, aqui ela está mais clara, ó, está vendo? A primeira camada dela está mais clarinha. Agora, se eu venho depositando, ela vai escurecendo. Então, eu vou criando um degradê com a própria sombra. Quanto mais produto eu aplico, mais intensa a minha sombra vai ficar também. Então, aqui eu vou intensificar bem esse canto externo e depois eu venho fazendo o recorte do semi-cut. Quanto mais eu puxo aqui a pálpebra dela, mais espaço eu tenho para trabalhar a minha sombra. Agora, para fazer esse recorte do nosso semi-cut de forma bem rápida, eu vou usar esse pincel kabuki da Dimey Cap. ele é um kabuki bem pequenininho, está vendo? Ó, ele perto do meu dedinho aqui, ele é bem pequenininho. Deixa eu pegar um outro normal para vocês verem a diferença. Aqui ele está sujo, mas esse aqui é um kabuki tamanho normal e esse aqui é o mini kabuki, está vendo? Ele é bem pequenininho. Então, é ele que eu vou usar. Vou pegar aqui um pouquinho do corretivo Snow da Maquie, tiro o excesso aqui, ó, na minha mão, venho com um pouquinho de produto. Agora, eu vou puxar bem a pálpebra dela e venho com esse kabuki limpando esse cantinho interno. ó, tá vendo? Já vai formando o recorte e aí eu venho esfumando aqui nas bordinhas. sempre com um pouquinho produto, vou limpar o meu pincel num papel toalha só com batidinhas. É como se a gente fosse fazer aqui um semi-cut fake. Não vai ser aquele semi-cut com muita definição que a gente perde muito tempo fazendo recorte, mas só depois de eu vir com a sombra clarinha aqui selando ele já dá um efeito muito bonito. E pra atendimento, gente, super funciona e é bem rapidinho de fazer. agora eu vou vir com uma sombra bem clarinha essa aqui, ó, da paleta da Kylie Jenner é um bege bem opaco clarinho mas pode ser a sombra que vocês tenham aí e agora eu venho, ó, carimbando venho depositando só com batidinhas só depositando onde a gente fez o recorte com o pincel kabuki a sombra a gente sempre aplica dando batidinhas e nunca arrastando pra não tirá-la do lugar agora eu volto com a sombra da Alice e o pincel S34 da Esfumato e vou aplicar aqui, ó, bem nesse recorte que eu fiz e ele vai deixar o meu recorte bem tenso agora eu vou vir com o primeiro pincel que nós usamos e vou só melhorar essa transição aqui, ó do marrom pro bege vem só com o restinho aqui do marrom invadindo um pouco do bege e vou criando um degradê entre essas duas cores então nessa técnica inteira eu usei duas cores o marrom salazar e um bege e aqui eu já tenho um semi cut super fácil super rápido de fazer sem ficar perdendo muito tempo ali na precisão do recorte olha fica bem bonitinho aí eu vou colocar uma sombra iluminadora um brilho no cantinho pra vocês verem como já muda totalmente essa maquiagem algo muito simples rápido fácil de fazer e que pra atendimento gente assim é a chave técnicas bonitas mas que não demorem muito tempo pra serem executadas porque como eu falei pra vocês na maquiagem tempo é dinheiro enquanto a cola tá aqui secando nos cílios que eu não posso vir com ela molhada né porque se não ela não cola eu vou vir e vou iluminar o pontinho alto o ponto alto da sobrancelha com essa sombra da Hot Makeup que é a California Dream pego ela com um pincelzinho assim de aplicação de sombras ou um pincel lápis também dá tiro o excesso na minha mão venho aqui e aplico no ponto alto o legal dessa sombra é que ela tem uma textura em gel então ela aceita que a gente aplique e esfume aqui agora os cílios já tá aqui no ponto pra eu colar agora pra finalizar essa técnica eu posso fazer um delineado gatinho ou um delineado só até aqui o finalzinho pra dar acabamento nos cílios posso colocar um pouquinho de brilho aqui no cantinho que é o que eu vou fazer agora vou usar essa cola da NYX pegar bem pouquinho a quantidade com o pincel lápis assim eu venho pego a cola dando batidinhas espalhando ela na minha mão pra ela vir com pouca quantidade venho aqui no cantinho abro o olho Amanda venho aqui no cantinho interno do olho dou batidinhas espalho bem essa cola vou pegar esse Reflex Gold da MAC bem pouquinho sempre pouquinha quantidade e venho depositando aqui no cantinho interno vira bem pra ver faz um pontinho de luz agora vou pegar o delineador em gel preto o pincel S34 da Esfumato e vou aplicar na linha d'água olha pra cima Amanda agora eu venho com esse dedinho puxo aqui pra eu ter mais espaço e venho e aplico o delineador em gel na linha d'água esse pincel é muito prático pra aplicar o delineador e até mesmo pra fazer esse acabamento na parte superior dos cílios agora eu vou aproveitar esse pincel e já venho aplicando o delineador da Inglot na raiz dos cílios com ele mesmo então aqui eu faço um delineado fake aqui ó tá vendo só pra dar acabamento na raiz dos cílios pra ficar bem pretinho agora eu espero secar esse delineador peço pra ela não abrir os olhos enquanto seca eu posso ir fazendo o batom posso ir preenchendo as sobrancelhas aqui ela já tá com as sobrancelhas preenchidas porque eu tô aproveitando essa pele de outra técnica pra vir aqui demonstrar pra vocês esse esfumado coringa pra atendimento então eu posso vir fazendo as sobrancelhas fazendo a boca e depois eu só aplico máscara eu aplico a máscara por último gente olha pra cima Amanda aplico aqui nos inferiores e depois olha pra baixo eu venho e aplico nos cílios superiores é bem importante esse acabamento aqui pra tirar qualquer sujeirinha que fica esbranquiçadinho os cílios você vem pentei os cílios naturais dela agora pra finalizar a parte inferior vou voltar com a sombra da Alice Salazar pincel 907 da Macrylan olha pra cima Amanda e venho e esfumo essa sombra aqui na raiz dos cílios só pra dar acabamento pra nossa técnica veja que não tem nada trabalhoso aqui é uma sombra marronzinha a mesma que eu usei em cima na pálpebra inferior olha que bonitinho que ficou esse semi cut então vejam tem brilho aqui no ponto alto da sobrancelha tem um pontinho de luz no cantinho fizemos delineado a parte inferior dos cílios super rápido só esfumei com marronzinho apliquei pretinho na linha d'água então ó um semi cut bem bonito pra atendimento não tem dificuldade nenhuma em fazer é muito fácil muito simples e agora desse lado aqui nós vamos fazer então uma pálpebra luz agora nós vamos começar o outro olho mesmo pincel esse aqui é da MAC ou 221 sombra salazar agora nós vamos fazer então um olho arredondado e não alongado como foi do outro lado então a nossa marcação ao invés de ser aqui no meio da sobrancelha e do último cílios vai ser bem no último cílios dela no centro e no canto interno lembrando que se eu fosse fazer uma clássica eu não marcaria esse primeiro ponto só meia marcação porque a clássica a gente faz o canto interno mais clarinho né então a mesma coisa do outro lado vou vir aos pouquinhos ligando um ponto ao outro só que agora eu não vou alongar porque eu quero um olho redondo Cleia posso fazer um esfumado em C usando essa mesma base com certeza faria meia marcação e depois só vim esfumando aqui e colocaria as outras cores aqui já fica um esfumado em C então falei pra vocês depois que aprende a base do esfumado meia marcação ou marcação inteira alongado ou arredondado vocês fazem qualquer coisa percebam que não precisa usar 3, 4, 5, 10, 20 cores no olho uma sombra só você já consegue um efeito muito bonito claro que eu tô falando pra vocês de técnicas rápidas pra atendimento pra quem trabalha em salão pra quem não dispõe de muito tempo pra ficar fazendo técnicas muito elaboradas técnicas elaboradas vocês fazem pra divulgar o trabalho de vocês fazem pra divulgar curso fazem pra uma formanda pra uma noiva você vai disponibilizar mais tempo de agenda e vai conseguir então ter mais tempo pra fazer uma técnica mais elaborada aqui eu já pigmentei bem tá vendo que ficou bem redondinho o olho dela agora eu vou puxar a pálpebra e vou vir esfumando as bordas sempre a ponta do pincel é que vai dar a leveza então se eu quero leveza pro lado de fora ele vem assim e se eu quero pro lado de dentro ele vem assim a pálpebra luz eu preciso pigmentar bem o canto interno e o canto externo mas se eu quisesse fazer uma pálpebra luz alongada faria faria essa base de esfumado e faria a pálpebra luz normal aqui eu só tô ensinando pra vocês que eu posso fazer ou alongada ou arredondada aí você que escolhe mas não tem problema nenhum poderia fazer ela alongada mas aí eu começaria a marcação aqui e não aqui ela já tá quase quase que já formou a pálpebra luz né vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro olho vou pegar o meu pincel kabuki pequenininho da dye make up e o corretivo da maquia na cor snow tiro o excesso aqui na minha mão e venho agora dando batidinhas e venho limpando a pálpebra onde eu quero aplicar o pigmento ou o glitter nas bordas eu sempre puxo pra esfumar e mesclar com a sombra já cria um degradê e aqui eu posso fazer duas formas de pálpebra luz ou aberta até as sobrancelhas ou elas só no centro como eu fiz aqui aí também é opcional se você quiser até em cima é só você vir com o corretivo até em cima e essa limpeza que eu tô fazendo com o pincel é sempre até o côncavo nessa técnica né se fosse a outra eu iria até as sobrancelhas agora vou pegar um pouquinho de cola da NYX vou colocar na minha mão era bem pouquinho e saiu bolas ela tá furada não sei quanto é grande vou vir com o pincel dando batidinhas na cola tirando o excesso pouquinho a quantidade venho depositando aqui ó onde nós fizemos a limpezinha com o pincel com o pincel Kabuki da Makeup agora eu vou aplicar um pigmento esse pigmento que eu vou usar é o SM06 da Secret Makeup então ó vou aplicar esse pigmento ele é um rosa com dourado pego pouquinha quantidade e venho e aplico espalhando bem concentro ele aqui e depois vou levando o restinho para as bordas esse pigmento mais fininho vai ser a base para o nosso brilho agora eu volto com o pincel pego mais cola e venho e coloco só no centro aqui ó batidinhas também e agora eu vou usar esse glitter que é o Lifresia que foi um glitter que eu desenvolvi com uma loja aqui da cidade então ele tem essa cor meio laranja com bronze é bem bonito e venho e aplico bem no centro aqui ó pouquinha quantidade só para dar um detalhe só para fazer um detalhe aqui nessa pálpebra luz agora eu vou vir com os cílios postiços vou colocar esses cílios vou aplicar a cola aqui na raiz enquanto a cola está agindo ali dando liga eu vou aplicar também aquela sombra bem brilhosinha no ponto alto da sobrancelha claro que aqui no olho da Amanda o que valoriza mais a técnica que valoriza mais o olho dela é o alongado mas eu quis fazer arredondado para vocês também também aprenderem o arredondado e o alongado vou aplicar os cílios sempre giro ele e aplico olha que bonitinho que ficou agora eu vou dar acabamento na raiz dos cílios com o delineador em gel vou vir com esse pincel aqui da Ico esse é o 0 030 mas é 030 ou 036 acredito que seja 036 mesmo vou pegar o pó da Bruna Tavares na cor 40 e vou vir aqui melhorando essa borda do nosso esfumado porque com o pó porque com o pó eu não vou alongar eu venho só suavizando essas bordas e se eu venho com o contorno ou a sombra marrom eu começo a alongar e não é essa a proposta a proposta aqui é só um esfumado arredondado sem alongar e também esfumo essas bordas do canto interno e canto externo vou esfumar a sombra salazar na pálpebra inferior pincel 907 da Macrylan mesma coisa que a gente fez do outro lado olha pra cima conecto com a parte superior aqui e venho aplicando na pálpebra inferior é bem rapidinho esse esfumadinho só pra dar acabamento e agora pra finalizar a máscara peço pra ela olhar pra cima aplico nos cílios inferiores posiciono meu dedo puxo e aplico unindo os cílios naturais dela aos postiços isso aqui é o acabamento da maquiagem e agora sim nossa maquiagem né nossas técnicas estão finalizadas então aqui nós temos uma pálpebra luz lindíssima veja que a pálpebra dela é uma pálpebra pequena mas a gente conseguiu fazer a pálpebra luz ficou bem bonito aqui nós fizemos um semi cut como eu falei pra vocês a base desse esfumado é única né ou você começa a marcação pra fazer ele alongado ou arredondado a partir disso vocês conseguem criar técnicas pra atendimento técnicas fáceis super rápidas espero que vocês tenham gostado de mais essa aula um beijo e até nosso próximo encontro tchau